A brincadeira surgiu na França no século XVI. Lá, a chegada do Ano Novo era comemorada durante uma semana, do dia 25 de março ao 1º de abril. Em 1564, o rei Carlos IX decidiu que o Ano Novo seria celebrado no dia 1º de janeiro devido à adoção do calendário gregoriano. Mas a população não acreditou na época e começou a pregar brincadeiras. Daí você já sabe, né? A brincadeira do dia 1º de abril já é antiga, né? Todo mundo conhece. Quem é que nunca brincou? Eu mesma preguei muita peça quando era criança. Mas será que hoje a população ainda brinca? Nós viemos às ruas do centro de Manaus para saber sobre isso. Vamos junto? Bastante. Bastante vezes. Hoje em dia é que não brinco mais, mas antes já brinquei bastante com o irmão, mãe, essas coisas, principalmente. Quais eram as peças que tu pregava nos outros? Ixi, como meu irmão brincava horrores, falando que a mãe queria conversar com ele, coisas assim, e depois ficava nervoso. Aí passou. Era um dinheiro que eu escondia alta e a pessoa não estava acreditando. Se ela acertasse, ia ficar com ela o dinheiro. Entendeu? Era assim. E aí, qual foi o fim da história? A pessoa não acertou, não estava pensando que eu estava mentindo. Ah, tipo, eu vou embora daqui, eu nunca mais vou voltar. Aí tu vai para onde? Tu vai para tal canto. Aí a pessoa, tipo, sério? Tu vai deixar a gente e tal? Aí um dia depois eu falava, era mentira, porque ontem era o dia da mentira. E tem aqueles que já foram trollados. Uns amigos meus, amigos não, né? Que isso não é amigo. Eles fizeram essa brincadeira aí de espalhar a minha foto e falar que eu estava desaparecido. É brincadeira de mau gosto. Aí, quando eu só vi chegando um monte de mensagem da minha mãe, eu falei, pronto. Estou desaparecido. Quando eu fui ver, minha foto estava lá, desaparecida. Na verdade, tu não pregou peça em alguém. Te pegaram a peça. Isso daí é pior ainda. Mas contar em verdades em excesso pode indicar transtornos psicológicos, além de trazer sérias consequências para quem conta. Fazer isso com uma frequência pode acorretar em vários problemas e até mesmo o transtorno, por exemplo, da mitomania, que são as pessoas viciadas em mentir. E uma das consequências, inclusive, é de afastamento das pessoas, porque a gente tem uma quebra de confiança muito grande. Então, se tem uma pessoa que sempre está mentindo, a gente tem aquela dificuldade em acreditar em algo que ela esteja contando. Seja uma história, uma situação, algo que aconteça. Também tem a questão social, né? Pode ter um afastamento das pessoas. Tem a questão do medo, causa uma ansiedade, pode causar um transtorno, porque a pessoa vai ter uma pressão muito grande. Será que eu vou ser descoberto? Será que eu estou mentindo a ponto de me descobrirem? Será que a minha mentira está muito grande, muito pequena? Então, tudo isso é um transtorno que a pessoa pode ter ali por estar contando uma mentira, né? Algo que não é verdade. E é importante, por exemplo, na terapia, a gente tentar descobrir por que está acontecendo essa situação. Então, por que a pessoa está mentindo? No dia da mentira, as brincadeiras são até aceitas e celebradas. Mas, passou disso, é preciso buscar a ajuda de um profissional para entender e perceber a raiz do problema. É muito sobre a pessoa se perceber também. Eu estou num momento em que eu estou mentindo muito. Já está um número excessivo de histórias que eu estou contando e eu não estou conseguindo lidar. Tentar descobrir o que está acontecendo para eu estar mentindo. E aí, por exemplo, trazendo a terapia e conversar, né? O que isso está me acarretando? Por que eu não consigo lidar com a verdade? Por que a verdade é tão dolorida e eu preciso mentir? Então, tudo isso também é uma questão de tentar resolver na terapia. Um treinamento de habilidades, uma questão de fazer uma autoreflexão. Então, o que está acontecendo comigo? Como eu posso mudar? Eu quero mudar? Também vai muito da pessoa querer ter essa mudança de comportamento. Então, sobre as pessoas que têm realmente essa compulsividade por estar mentindo, pode até fazer com que elas mesmas acreditem nessa mentira delas. Então, elas vão contar uma história, um cenário gigante e que no final elas vão acreditar que aquilo realmente é verdade. Quando na verdade não é. É um mundo que elas criaram e que talvez tenha se aperfeiçoado tanto que elas acabam entrando nessa própria mentira delas. E aí é um grande problema, né?